Pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso novo programa da Secretaria de Educação do Paraná. Esse programa, gente, tem a ver com jogos offline, analógicos. A ideia do nosso programa aqui é justamente trabalhar com um jogo que faça você mesmo. E o que é legal, é que um jogo, é só um jogo, né? Porque quando a gente joga, nós estamos ali exercendo um raciocínio lógico, a criatividade, né? Uma relação de causa e efeito, seguindo regras. Então a gente sempre está aprendendo quando a gente está jogando. E o jogo de hoje, Bruno, nós temos o X-sima. X-sima, pessoal! Então o jogo é um formato de tabuleiro que vocês mesmos vão poder criar. É um formato do it yourself e a gente vai ensinar vocês. O do it yourself, como Alexandre já disse, do it yourself em inglês, significa faça você mesmo. Então o que a gente vai mostrar aqui é pra fazer em casa, fazer na escola, fazer na sala, né? Alexandre, quando a gente pensou nesse jogo, a gente pensou também numa possibilidade que seja fácil. E é um jogo que eu gosto muito porque ele é do leste do continente africano. Traz a parte regional, a parte histórica, a parte cultural. E ele é muito simples de fazer. Sério? Sim, sim. É muito da hora. E ele pode trabalhar algumas habilidades, né? Por exemplo, raciocínio lógico, estratégia, mas não é verdade. Então, pra jogar esse jogo, já quis dar o que, Bruno? Pessoas, para o jogo de hoje vamos precisar de uma cartolina, de marcadores coloridos, de uma régua, de um lápis, de uma tesoura, e se você for fazer sem a supervisão de um adulto, use tesoura sem ponta. E por último, mas não menos importante, folhas de EVA coloridas. E claro, use a sua criatividade para usar os itens que tem ao seu dispor e tornar o jogo mais divertido. E aí E aí Tchau. Tchau. Depois de posicionar as peças no tabuleiro, deve-se decidir quem é que vai começar o jogo. Você pode fazer por barulho ímpar ou pedra, papel, tesoura. Quem ganhou deve começar. Só pode movimentar a peça uma vez por turno, no ponto vazio adjacente. Não pode pular a peça. O objetivo é fazer com que formem uma linha reta com as três peças. Se porventura você fizer o mesmo movimento, três vezes repetidas, declara-se empate nesse jogo. Gente, é interessante a gente dar um recadinho para nossos colegas professores da rede. Isso é importante. Porque para vocês, professores, a gente pensou justamente para explorar melhor o jogo em sala, a gente já trouxe alguns planos de aula que vocês vão poder utilizar. Não deixe, portanto, de acessar o link presente nos comentários. Esse link que a gente colocou ali, Alexandre, ele está sensacional. É um plano de aula certinho para o componente curricular. Então, a gente pensa em estratégias de que isso aqui que a gente fez consiga ser aplicado em sala de aula. E o link vai estar presente na descrição do nosso vídeo aqui, pessoal. Não deixe de acessá-lo. Bem com, não deixe de curtir o off-calão, curtir o off-video, compartilhá-lo com os demais colegas e coleguinhas da turma, também com os nossos estudantes, porque isso ajuda bastante a nossa sessão e a gente pode divulgar melhor propostas interessantes para serem abordadas no contexto de sala de aula. Gente, obrigado. Tchau. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.